Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4A4 Hall Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Sorteio de simplesmente 240 dólares, né? 240 dólares. Quem levou foi o Dezin. Vamos ver se estava interagindo na live. Digitou fé. Bora, clã. Vamos depositar aqui na conta do inscrito. Cupom CALVO, 30% de bônus. 240 dólares. Vai virar 312 e fé. Vamos lá, clã. Aqui é o seguinte. Nós queremos uma skin de pelo menos 300 dólares para ele. Vamos buscar uma AK Casey Harden de 290 dólares para ele com 7,50. 1,68 e fé. Paga, roletinha. Mano, última oportunidade desse radar pagar, senão eu vou sabotar ele. Vou falar que está bugado no Brasil e o gringo vai ser obrigado a tirar essa porra. Vou falar que os brasileiros não estão conseguindo nem entrar no radar. Última oportunidade. Paga! Olha lá! Que isso, irmão? Nós depositamos 240 dólares para ele. Ganhamos uma AK de 300 dólares e ainda estamos com 274 dólares, irmão. Que isso? Isso é Cupom CALVO! Por que que está... Está bugado esse negócio. É só ficar solicitando igual uma luva. Mano, já foi 274. Para combinar com essa AK, não tem para ganhar uma luva Casey Harden para ele. Tem que 12. Pé. Pé. Paga, radarzinho. Mano, se não pagar até 200 dólares, eu vou partir para caixas, ok? Para aumentar o lucro dele. Se não pagar até 200 dólares. Então toma a luvinha também, meu queridão. Tá lá, já está de AK, já está de luva. Agora, chegou a AK. Ela veio como? Minimalware, 2 mil reais. É, a luva não está disponível agora. Deixa ela aí, depois você pega. Ou então a gente vem aqui no Alps 15 e troca por outra parada. Vamos trocar. Replace. Nossa, pior que o Replace não está agradável. O bagulho vai ser deixar ali mesmo. É, deixa ela ali. Você vai ter que ir solicitando até ela vir, fechou, meu querido? Vamos ver se a gente não profita mais alguma coisa. Aí a gente joga para o Insane qualquer coisa. Agora eu quero uma faca Casey Harden. Pode ser uma Gutt. Toma! 170... 240 dólares já virou 300 mais 112 mais 152. Isso é csgol.net. Isso é cupom CALVO. E agora, o que mais? O que mais que vocês estão querendo Casey Harden? O que mais que tem Casey Harden? Eu vou tentar buscar outra luva. Outra Casey Harden. Só que agora uma luva mais cara. Essa de 132. Meu Deus do céu, achei que ia apagar de novo. Mano, não veio. Chegou nos 200 dólares. Agora eu vou garantir mais lucro para ele, ok? Começando pelas caixas gratuitas. 95, não teria pego não. Outra? Pô, legal. Vou pegar essas skins para ele, porque pelo que eu vi ali, ele não tem bastante skin, não. Opa, chegou a faca. Ela veio testada em campo. Ah, ele na verdade, ele tem... Nossa! Ele tem umas skins maneiras. Na verdade, ele tem uma skin muito maneira. Olha essa AK vermelho laminado dele com adesivo da mouse. E catuvisse 14. Que foda. Vou tentar pegar a luva de novo. Vamos ver se agora ela vem. Só de curiosidade. Deixa eu ver como que essa luva viria. Veterana de guerra. Não, vamos garantir mais lucro. A gente joga essa luva para o Insane e pega outra luva lá no Insanizada. Artificial inteligência. Dez vezes. E é, tá lindo. Meu Deus do céu. 154 dólares. Ok. Vamos pegar tudo agora. Os pisada, alpisada e vai embora. Ah, não tem essa daqui. A gente pega essa MAC 10. Ah, forramos o mundo. Forramos o mundo. Não tem essa daqui, né? Pega uma... Um agente. Agente importante. Se tiver um agente de TR aqui, eu vou pegar, hein? Não tem. Mas tem uma fucking USP que eu confirmar. A gente pegou uma Monster, que é bem bonita também. Caramba. O que a gente pega aqui, clã? A Eagle vermelha. Hum, Desert Eagle Code Red. A gente não tinha pego nenhuma Desert God Call. Essa Desert é maravilhosa. Será que a gente não consegue buscar um agente com esses três dolls? Não conseguimos. Mas tá valendo. Ai, clã, deu bom demais. Eu quero saber quanto que a gente forrou no total na conta dele. A gente forrou muito. E eu também quero ver as skins lá dentro do jogo. Quero ver a faca, quero ver a AK. A gente vai trocar a luva lá na insanizada, tá? É uma forma de fazer a troca da skin, mas você já tem que ter usado o Insane pelo menos uma vez. Aí você clica aqui em recarregar. Ele nunca usou o Insane, então eu vou ter que depositar. Eu vou fazer essa good pra ele. Vou depositar usando o cupom SAULO, que dá 100% de bônus no primeiro depósito. E o cupom SAULO30, que dá 30% de bônus em todos os depósitos. Então vai entrar aqui já 130% de bônus pra ele. Eu vou depositar... Não, eu vou depositar 50, então, logo. O legal do Pix do Insane é que não tem IOF. É conversão de 1 pra 1 do Google. É uma parada bem interessante do Insane. Eles não usam intermédio, tá ligado? Normalmente tem taxinhas de intermédio. No caso, o Insane usa a transferência direto pro Insane. Então não tem taxinha nenhuma no meio do caminho. E uma forma interessante... Porque você precisa apostar 100% do valor pra conseguir sacar. Uma forma interessante de fazer isso é da seguinte maneira. Primeiro, a gente vai... Eu vou... Como o nosso intuito não é utilizar o bônus, eu vou simplesmente excluir o bônus. ASALO, como você vai excluir o bônus? Eu vou vir aqui... Eu peguei uma skin, foi pra 100%. Eu vou simplesmente vender essa skin sem continuar. E pronto, excluir o bônus. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar 25 doll e 25 doll. E aí eu vou jogar 25 doll no preto e 25 doll no vermelho. Aí vai girar, porra. A gente só perde se vier o verde. Que acabou de vir duas vezes. Não é possível que vai vir o verde. Não vai vir o verde. Pronto, veio o vermelho. Ganhamos 50 dólares. Pronto, a partir disso a gente já tá liberado. Na verdade, a gente não chegou a apostar o 50 redondo, né? Falta apostar algum trocadinho ainda. O que a gente vai fazer? Vamos vender aqui. Vamos fazer a mesma coisa, só que como a gente não precisa arriscar... Vamos colocar, tipo, 2 dólares. A gente pega 2 dólares aqui e coloca... Com bônus, peraí. Ah, deixa eu comprar o passe pra ele. O passe do Insane vale bastante a pena. Na verdade, vale bastante a pena se você for usar o Insane. Mensagem de estranho. Verifique seu celular. Yakuza Gang? Que isso, mané? Aí aqui no Insane Isado, quando você compra o passe, você ganha a caixa. Ó, então a gente gastou 10 dólares no passe, certo? Vamos ver quanto que a gente vai ganhar nessas duas primeiras caixas. Lembrando que conforme você vai o pano, o nível, você vai desbloqueando mais caixas. Então, tipo, às vezes na primeira caixa não devolve os 10 dólares. Mas, tipo, já devolve bem, ó. 3 e pouco, mais... Vamos ver quanto que vai devolver aqui pra nós. 3 e pouco, mais... 3 e pouco. Então, tipo, já devolveu 7 dólares. E ainda, tipo, daqui a pouco ele já tá batendo no nível 2. Então é o seguinte, vamos fazer de novo. Tem que ser, tipo, 23 dólares de um lado e 23 dólares do outro. Aí a gente vai jogar no preto e vai jogar no vermelho e no preto. Só não pode vir o verde. E aí a gente já vai upar mais um nível. Agora, se vier o verde, pudeu. Não é verde. Safe. Tá lá. Veio a arminha. Nossa, se nós tivéssemos jogado na arminha, hein. Bom, devolveu os 46 e a gente chupou pro nível 2. Sendo assim, a gente pode abrir mais uma caixa. Uma caixa de 1 dólar. Mas já é uma caixa. Vamos ver quanto vai vir nessa caixa de 1 dólar. Vê essa CZ aqui de quanto? 79 centavos. E assim você vai indo. Tipo, o próximo nível já é uma caixa de 3 dólares e uma caixa de 5 dólares. E assim vai indo, mano. Ah, Saulinho, e agora? Como é que você vai fazer pra colocar essa luva pra dentro do Instanizada? Vou mostrar pra vocês. Deixa só eu ver se chegou aquela MP5. A MP5 ainda não chegou. No caso, se ela não vier, também tem como jogar pro Instan. É só vir aqui na luvinha, clicar em Depositar em Alf Skins. Você vem em Accept this Trade e pronto. Essa luva agora faz parte lá do Instan. Inclusive, eu posso vender essa luva aqui agora e simplesmente sacar um item de 154 dólares. Será que tem uma luva Casey Hartley nesse valor? Inclusive, tem uma Field Tested por 106. Ou seja, a gente ia pegar uma veterana de guerra. Agora a gente vai pegar uma Field Tested. Ah, good, mano. Agora é só esperar. Tá comprando item. Tem, às vezes, demora um pouquinho pra comprar, mas nada surreal. Aí, ó, aguardando o vendedor. Agora é só esperar. Ainda tem 47 dólar aqui que nós colocamos pra ele. Vou pegar mais alguma parada pra ele aqui, mano. Pra ele ficar felizaço. Pode ser uma M4 Nightmare, Tati Track. Aí, acabou de chegar a luva. Nossa, a MP5 tinha... A MP9 tinha vindo. A gente esqueceu. Vamos felicitar de novo. A única coisa que você tem que fazer aqui no Insane, antes de poder resgatar item, você tem que, pelo menos, depositar uma vez, apostar o valor depositado. Só esperar chegar a M4 que ganhamos pra ele. Na verdade, a M4 a gente praticamente comprou pra ele, né? E ainda gerou uma skin de 23 centavos de dólar de cashback, mesmo sem ele ter perdido nada. Porque quando a gente apostou 25 dólares no preto e 25 dólares no vermelho, a gente perdeu em uma das rodadas. E todas as rodadas que perde, 0,5% volta em cashback. Então, se a gente quiser, a gente pode pegar essa 12 aqui de 23 centavos na good. Aí, acabou de chegar a M4 e agora vamos tomar tudo que a gente ganhou pra ele aqui. Temos aqui todos os itens que ganhamos pra ele. Lembrando, csgo.net, cupom calvo. E aqui no Insane também ajudou bastante a gente fazer a troca da luva. Foi a partir dessa AK aqui que ganhamos pra ele. Depositamos um total de 240 dólares. 1.240. E virou 2.056 mais 943 mais 224, 47, 137, 17, 122, 40, 64, 114, 12, 40, 7. Mais 7, mais 705, mais 273, mais 27. Mano, praticamente 5 mil reais. Chama no profit, my friends. Guys, eu vou inspecionar aqui dessas skins todas. Só a AK, a faca e a luva, tá? Mano, ela não veio com bastante azul, mas veio com um azul bem bonito aqui, centralizado. Linda. E ela veio bem clean, né? Por ser minimal era, ela veio bem gode. E os adesivos também dão um charme legal nela. Parabéns, meu querido. Agora vamos ver a faca. A faquinha. E também veio com uma quantidadezinha de azul aqui. Tipo a AK, uma quantidade mínimo. Mas que também tem seu charme. E vamos ver a luva agora. E a luva também. As skins dele todas vieram mais puxado pra temática cinza barra douradinho. Podia ser melhor, óbvio. Podia vir com bastante azul. Mas tem seu charme também essas mais pro douradinho também. Parabéns, meu querido. Espero que você tenha gostado muito. Deixa eu ver o que você tava falando aí no chat. Você é foda. Feliz demais, Saulinho. Saulão, o que é isso? Sem palavras, você é foda. Já fez dois profit foda na minha conta. Passa do Insane e gode demais. Tá maluco? Você é foda. É a segunda vez que você forra na minha conta, Saulinho. Meu Deus, meu Deus. Coisa linda. Te amo. Ai, infartou. Se não infartou hoje, não infarta mais. csgol.net, cupom calvo. Ganhamos R$4.800,00 em skins. O grande profit foi de skins case hard, né? De aí pro inscrito. Parabéns, irmão. Chama no profit. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.